O que é o Portugal Negócios? O que é o Portugal Negócios? Deixe-me satisfazer só uma curiosidade. O que é que respondo quando lhe perguntam onde é que vivo? Bom, eu costumo explicar principalmente aos meus colegas estrangeiros que ser português é ser cidadão do mundo. Aliás, costumo dar-lhes um exemplo. A bandeira portuguesa é a única bandeira do mundo que tem uma representação do mundo. O que quero dizer é que para ser verdadeiramente português, eu tenho que passar uma parte fundamental do meu tempo fora de Portugal. E isso é sentido ou é marketing? Ou seja, já não fomos mais assim daquilo que está a dizer? Não, é bem sentido. Eu, no meu caso, até posso falar de uma situação bastante pessoal. Eu sou... o meu pai é espanhol, a minha mãe era portuguesa, o que quer dizer que eu tinha a oportunidade de escolher duas nacionalidades. Isto é, até podia ter dupla nacionalidade, podia ser espanhol, podia ser português, ou podia ter as duas nacionalidades. E, aos 18 anos, isto é, muito antes de pensar neste tipo de situações, eu optei por ser português. Não foi mal escolhido? Não foi mal escolhido e no sentido em que é sentido. É muito sentido. Porquê? Porque eu, como português, sinto-me muito mais aberto ao mundo do que se fosse espanhol. Mas, ao mesmo tempo, isto é que é o, talvez, o fascinante paradoxo, muito agarrado à terra. Porque se não tivesse agarrado à terra, poderia ser qualquer coisa. Mas isso é a lógica do português. É que, justamente, nós saímos sempre para voltar, não é? E eu tenho a sorte de viver numa época em que, efetivamente, posso andar para trás e para a frente. Há uns anos atrás, o que eu faço agora seria totalmente impossível. E como é que podemos lhe chamar, começou a sua internacionalização? Foi quando recebeu esta distinção de um melhor formador mundial? Isto é interessante porque estas coisas, normalmente, só se vê os resultados, não é? Eu comecei muito antes. Eu, em 2001, tinha uma carreira como formador em Portugal. Tinha acabado de entrar como docente numa pós-graduação no Instituto Superior de Economia e Gestão. Tudo estava a correr bem. Mas eu gosto de fazer um bocado um estudo de perspectiva do que é a minha carreira. E pensar, bom, eu acho que, neste momento, atingi o máximo que posso atingir nesta fase. E vejo aqui muitas ameaças, várias ameaças, até, como, inclusive, ao fim do primeiro ou segundo quadro comunitário de apoio, que iria representar uma quebra de verbas, por exemplo, à parte da formação. Da formação. E então eu penso, bom, eu tenho que começar a pensar em ir lá para fora. E surgiu a oportunidade de eu apresentar um paper para uma conferência nos Estados Unidos. Apresentei, fui selecionado e depois foi um passo a palavra. Porque este mundo da formação, de falar em conferências, eu diria que é um mundo de passo a palavra. Porque não há muita gente que o faça de uma forma que seja entusiástica para as audiências. E então as pessoas passam a palavra. Então, dos Estados Unidos, houve uns que mandaram para o Brasil, depois para o Cairo, e assim por diante. Você sente que tem mais reconhecimento lá fora do que em Portugal, no próprio país? Porque isso não é propriamente invulgar. É verdade. Aí nós podemos dizer sempre, podemos ter aquele discurso de coisa, nunca somos santos na própria casa, etc. Agora, uma das coisas que eu tenho descoberto, eu tenho muitos colegas que fazem exatamente a mesma coisa, que são de outros países, e eles queixam-se exatamente do mesmo. Fiquei surpreendido, por exemplo, o outro dia, em que com um colega norte-americano, que o encontrei na Roménia, ele diz, eu sou muito mais reconhecido na Roménia do que sou nos Estados Unidos. Por isso, nunca somos santos na nossa casa. A questão é que quando olhamos, desde o nosso ponto de vista, realmente sentimos, mas porquê, porquê é que não somos reconhecidos, porquê é que não nos dizem... Eu, sinceramente, já houve um momento em que me preocupei mais com isso. Já não chora sobre o leite derramado? Não, não, eu... Não adianta? Não, não adianta, e há coisas interessantes, e eu, para onde quer que viaje, neste momento, eu sei que tenho pessoas à minha espera no aeroporto, que não estão só exclusivamente por uma lógica profissional, mas estão pela satisfação de poderem falar comigo. Certo. Então, isso, para mim, é o suficiente. Considera-se um produto de exportação? Leva atrás de si a imagem do país e a... É assim, eu tenho uma perspectiva, mas se calhar eu aí sou, se calhar, um pouco diferente. A minha perspectiva é que tudo o que eu faço lá fora, como represento um país que não tem, digamos assim, que as pessoas não têm um conhecimento muito grande, tudo o que eu faço é um acto de embaixada. Isto é, muitas vezes, eu estou em muitos sítios em que a primeira vez que venho um português, sou eu. Na Mongólia, por exemplo? Por exemplo, na Mongólia, um país que já visitei duas vezes, como formador. E, pronto, e nesse sentido, eu sou, se calhar, quando há ali um conjunto bastante grande de mongóis, neste momento, que definem um português como eu. Eu sou um português. Talvez os mais eruditos ainda cheguem ao Cristiano Ronaldo e ao Morinho. Sim, eles, por acaso, chegam a priori. Quando eu chego, a Cristiano Ronaldo e ao Morinho, ainda, em abril passado, estava a entrar na fronteira na Síria, nos momentos complicados, não é? Porque estive mesmo lá num dos piores fins de semana. E eu estava à espera de medidas de segurança um bocado mais extraordinárias. E, efetivamente, a primeira coisa que o polícia de fronteira sírio me diz, Mourinho, e eu, não, por acaso, não, não sou. Ah, Cristiano Ronaldo, também não sou. Sou parecido, mas... Sou parecido. Exato, mas não jogo futebol. Muito mal. Mas diga-me uma coisa, Filipe, o seu livro, Networking, está traduzido em mongolo, entre outras línguas. Que, aliás, eu tenho aqui, eu acho que tenho uma coisa que poucos portugueses podem orgulhar, que é ter um livro feito por um dos nossos concidadãos, um dos nossos patriotas, traduzido em mongolo, o que é uma coisa absolutamente excepcional. Eu, aliás, quando o apresentei como uma pessoa excepcional, não é por amizade, que também tenho, mas é porque faz coisas excepcionais ou fora do normal para um português. Mas eu queria lhe perguntar, as regras de sobrevivência profissional que tenta passar nesta sua mensagem, nesta sua publicação, são assim tão standardizáveis e são assim tão universais? Eu não diria que são tão standardizáveis. Aliás, uma das coisas que eu falo é das pessoas sentirem aquilo que fazem. O que eu acho é que há pequenas técnicas que nós, se nós estivermos alertados para elas, efetivamente podemos conseguir coisas muito extraordinárias. Tais como? Coisas tão simples quanto essas. Por exemplo, a forma como nós, em Portugal, utilizamos o cartão de visita. O cartão de visita, quer se querer que não, ainda é muito utilizado. E, normalmente, as pessoas dão o cartão de visita de uma forma um pouco desplicente e recebem-no de uma forma ainda mais desplicente. Isto é, mete-no imediatamente no bolso. Esse é um momento absolutamente extraordinário de conexão. Se tomarmos um bocadinho de tempo a analisar o que é que nos está a ser dado, podemos ver aquilo que temos em comum. Igualmente, também podemos combater, no fundo, essa desplicência que as pessoas ao receberam o cartão. E eu ensino um truco muito simples. Em vez de dar o cartão ou olhar para os olhos das pessoas, apontar para o próprio cartão e explicar alguma coisa no cartão. A pessoa fixa-se no cartão e tem a possibilidade de ler. Aprendeu isso com quem? Com os japoneses? Os japoneses são fantásticos nessa parte. Eu, efetivamente, é uma das coisas... É o primeiro sinal de respeito que nós estamos a dar, ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque nós estamos a respeitar aquilo que simboliza a pessoa, a sua profissão, o seu trabalho. Temos que pensar que no cartão de visita, se calhar, está resumido uma parte substancial da vida da pessoa. Certo. Temos profissional. E o Filipe, o que está a dizer, é que nesse pequeno detalhe, da forma como a recebemos, pode começar a morrer uma relação de negócios? Eu acho que sim. Especialmente, então, nos países asiáticos, é a morte total. Mas, em Portugal, digamos que temos esse hábito. O que temos é as oportunidades perdidas. Eu, no livro, falo de uma coisa que é o BOB, que é o Banco das Oportunidades Perdidas. Nós não vemos, se calhar, tanta importância em termos de networking, de utilização das redes sociais, porque, efetivamente, não recebemos todos os meses um extrato do Banco das Oportunidades Perdidas, em que perdeu isto, perdeu aquilo, perdeu aquilo, pelos erros que fez. Então, somos felizes. Há muita felicidade na ignorância. É disso que eu lhe perguntaram. E networking é o quê? O networking, se quisermos, etimologicamente, é trabalhar a rede. Trabalhar a rede no sentido de conseguir mais, com os mesmos ou menos recursos. Isto parece até um discurso para a crise, não é? Mas, basicamente, é verdade. Eu costumo dar o meu próprio exemplo. Não porque seja egocêntrico, mas é só para explicar. Como disse há pouco, eu sou a minha própria empresa. Normalmente, quando alguém diz, eu dei formação, fui orador em mais de 40 países, em 4 continentes, a seguir diz, porque eu trabalho com esta multinacional. A multinacional que eu represento sou eu próprio. Como é que isto é possível? Há uns anos atrás isto era impossível. Nunca foi tentado a seguir, a trabalhar para outros, entrar numa multinacional que certamente gostaria de recrutar? Por acaso, nunca fui mesmo tentado a sério. Isto é, eu acho que, à partida, as pessoas veem-me como um espírito demasiado livre para poder ser preso dessa forma. como conselheiro, já em várias, mas nunca, nunca, porque eu acho que também... O único contrato que tem escrito é o de casamento. É, basicamente isso. Até as próprias universidades têm havido, às vezes, a tentação de me colocarem como professor de carreira, não é? E eu sempre disse... Pois. Eu quero ser convidado, eu quero ser livre, justamente, e as próprias universidades, acho que também compreendem isso, e outras entidades com quem eu trabalho como conselheiro, percebem isso, porque percebem que o valor que eu trago é uma visão completamente diferente. Deixe-me voltar ao tema em que começámos esta conversa. Sente-se mais português quando está fora? Eu não diria isso. Agora, sinto-me, curiosamente, emocionado. Eu não posso esquecer que a primeira vez que eu tive essa situação, eu estava em Nagoya, em 2005, na Feira Universal de Nagoya. E, com os colegas, já decidimos ir aos pavilhões que estavam mais livres. Então, por sorte, era uma colega, curiosamente, da Mongólia, um colega argentino e eu. Então, decidimos ir aos nossos próprios pavilhões, porque aqueles pavilhões, digamos assim, os mais habituais, os Estados Unidos, a Inglaterra, estavam todos cheios. Eram os últimos dias da Feira, pronto, é com mais para 98. Então, fomos aos pavilhões e realmente entramos facilmente no pavilhão de Portugal. E eu lembro-me que eu saí do pavilhão, havia um filme sobre Portugal, que, por acaso, um filme extraordinário, promocional sobre Portugal, e eu saí de lágrimas nos olhos. Tal como também, por exemplo, quando eu tenho encontros com a presença portuguesa. Eu estive em Goa e, em Goa, eu tive um episódio interessante. Eu presenço a uma organização chamada Junior Chamber International, que é uma organização de jovens líderes empreendedores que está presente em muitos países do mundo, inclusive na Índia, e inclusive em Goa. E conheço uma pessoa, que é a Sónia Shiraz, que canta fado em Goa, e ela apresentou-me em Goa e fomos até a uma cidade chamada Ponda, no interior do estado de Goa. E uma das coisas que eu achei... Pronto, e nós fomos lá fazer uma coisa que fomos a um asilo, ainda do tempo dos portugueses, se não estou em erro na porta, dizia 1952, a inauguração, e até dizia quem é que tinha inaugurado, totalmente durante a administração portuguesa. E estávamos num determinado momento e fomos levar arroz e açúcar a estas pessoas. Porque era uma das ações... e eles integraram-me nessa ação de ir levar arroz e açúcar. E fomos ao asilo. Um asilo de senhoras idosas em que eu vi algumas condições mesmo muito terríveis. E essas senhoras... Eu tenho dificuldade até de falar sempre, porque me emociono sempre. Essas senhoras, no momento em que perceberam que eu era português, e como eram senhoras idosas, tentaram falar em português. Incrível. Por isso, aí nesses momentos, efetivamente, começou a sentir-se muito português. Porque isso é uma demonstração da presa? Elas ficaram tão felizes por me ver ali. Por isso era uma demonstração da presa. E isso não acontece com outras nacionalidades? O que é que... somos mais lamexas? Somos mais... Não, eu não diria isso... Alguma razão haverá para existirmos como existimos há mais de oito séculos, não é? É. Alguma razão existe. Alguma razão existe para resistirmos à desconstrução de uma junta de freguesia, que por definição é uma coisa artificial, não é? Estamos muito agarrados à terra. Eu acho que nós temos uma coisa que nos permite, e que eu, em muitos fóruns em que falo em Portugal, procuro explicar, que nós temos uma capacidade e nada de fazer algo que no mundo globalizado é extraordinário. O que é o quê? Construir pontos. Porquê? Porque se nós olharmos para o que é um português, tentamos perceber o que é um português, nós, historicamente, nós fizemos questão em misturarmos sempre. Sempre. Isto é, onde quer que estivéssemos, mesmo em termos de território nacional, vemos que comunidades que entraram, elas foram completamente absorvidas, enquanto noutras nações nós vemos uma separação, uma forma ou outra de apartheid, não é? Sim, segregação. Exatamente. E nós nisso tivemos sempre essa vantagem. Depois há uma outra coisa que também comento, que é uma vantagem competitiva e que nós achamos sempre que é um dos grandes problemas que nós temos, que é a falta de autoestima. Eu chamo isso de uma vantagem competitiva. Porquê? Uma coisa muito simples. Eu vejo a reação... Eu trabalho com os meus concorrentes, são normalmente americanos, ingleses, franceses, franceses menos, mas também um pouco. E o que é que acontece? Eu vejo como muitas vezes somos recebidos por anfitriões locais e eu vejo a reação típica dos meus colegas. Mas, quer dizer, o anfitrião mostra-lhe qualquer coisa. Nós temos cá isto. A reação típica de países com maior autoestima é... Ah, isso é interessante. Mas nós... Temos melhor. Exatamente. A reação típica do português é... Uau, isso é espantoso. É pá, era bom nós termos uma coisa dessas lá. Quem é que o anfitrião gosta mais? Sim, mas isso não nos subjuga? Não nos coloca sempre numa posição subalterna? Não acredito nisso, porque depois nós começamos a ver... E o único problema que isto traz é que o português não age com espírito de equipa. Isto é, não há um espírito de equipa portuguesa no estrangeiro, como há outras nacionalidades que têm. Mas, verificamos que quando libertamos, digamos assim, falando à National Geographic, quando libertamos o português num outro habitat, a primeira coisa que eles aparecem... Eles aparecem. Eles aparecem. Desaparecem na multidão. Agora, nós libertamos outras nacionalidades e eles... Não se diluem. Não se diluem. Continuam. Procuram arranjar uma comunidade. E é isso que o Filipe faz, que é construir essas pontes? É. Considera-se um engenheiro das relações? Pode-se dizer que sim, porque uma das coisas que eu gosto de fazer... Eu vou sempre, sempre que tenho algum compromisso num novo país, eu vou sempre, vários dias antes, para os conhecer, para me misturar... Não é pelo jet lag? Não, no jet lag já aprendi a resolver isso. Porque senão estava... Tinha um grande problema. Andava sempre em jet lag. Andava sempre em jet lag. Mas já resolvi, já tenho a minha técnica, cada um tem que arranjar a sua, eu já arranjei a minha. Mas, efetivamente, eu procuro ir uns dias antes e fazer o que eu chamo de ser a esponja. Então, eu absorvo um conjunto de questões. Aprendo sempre palavras da própria língua. Isto é, eu sei dizer coisas em, pá, umas 15 línguas, mas... Ou seja, não é um vendedor de Big Macs. Não anda a vender o mesmo produto. Não, nem pensar. Exatamente igual. Porque isso é o que a maior parte da minha concorrência faz. A maior parte da minha concorrência faz é, no fundo, digamos assim, tipo... Muda só o primeiro slide e o último. O resto é de rock. Eu adoro estar aqui em Lisboa. E em Madrid, eu adoro estar aqui em Madrid. E depois a música é sempre a mesma. Exato. Eu procuro, efetivamente, adaptar. E há uma coisa que eu sempre tive, desde miúdo, uma grande paixão, que foi acerca da história de cada um dos países. Principalmente daqueles que são menos falados. E isso tem-me dado vantagens absolutamente extraordinárias. E o dom de comunicar? Quando é que o foi revelado? Isso é uma questão interessante, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Mas na faculdade, justamente no ISEG, quando chegou ali a uma certa altura, eu tive a oportunidade de começar a despontar. E, efetivamente, depois meti-me coisas como a ISEG, a Associação dos Estudantes, etc. E diverti-me imenso, e tinha que comunicar, e tinha que falar com muita gente. E isso, efetivamente, foi interessante. Depois, entrei num emprego aborrecido de analista financeiro. E quer dizer que a minha carreira ia exatamente ao lado contrário. Mas foi por opção. Eu queria, justamente, aprender um pouco mais da área financeira. Achava que tinha pouca cultura na área financeira, e era verdade. Mas depois eu senti ali um chamamento. Porque eu fiz o meu ensino no secundário, foi no Instituto Espanhol de Lisboa. O que quer dizer que eu estava habituado, desde o início, a lidar com um conjunto de diferentes culturas. Porque, naquela época, e agora deve ser a mesma coisa, Instituto Espanhol de Lisboa, tem uma comunidade portuguesa, também uma comunidade espanhola, mas depois tem toda a América Latina. Isto é, todos os corpos diplomáticos, todas as empresas que têm... Da Argentina mesmo. Exatamente. O que quer dizer que, para mim, era habitual sentar-me ao lado de um colega argentino, falar com um mexicano, ter um venezuelano que estava à minha espera. Era normal. E isso é um bichinho. E eu consegui, no fundo, unificar estes bichinhos nesta carreira que estou a seguir, que eu acho que ainda vai muito no início. Que idade é que tem, Filipe? 42. O Filipe já falou um pouco daquilo que temos de bom e que é reconhecido lá fora. E de mau. Ou seja, quando se sente, pelas várias geografias de onde passa, que Portugal é visto hoje como um país que está em crise, em dificuldades, encontra uma leitura geral para que isso aconteça? É a tal desorganização que falava? A tal falta de espírito de equipa que nos é apontada como uma das causas das nossas dificuldades? Eu acho que temos que ver isso de um contexto mais global para percebermos. Basicamente, uma das coisas que eu falo, como com colegas, um pouco por todo o mundo, é que, basicamente, nós só temos notícias de determinados países quando algo de mal passa lá. O que quer dizer que, em termos de Portugal, em termos de noticiários internacionais, o que é que tivemos? Madeleine McCain. Não me esqueço de chegar aos Estados Unidos, a ligar a televisão e o que eu estou a ver na CNN dos Estados Unidos. É o caso médio. É o caso médio, nada mais. Casa Casa Pia, os incêndios. E isto é a imagem que existe de Portugal, se quisermos acompanhar apenas... Os grandes e mais mídias, não é? Exatamente. Os grandes e os pequenos, porque, basicamente, nós temos que ver que isso acontece para outro país qualquer. Se quisermos, nós só recebemos notícias, sei lá, do Quénia, quando algo corre mal. Mas mesmo não é válido o Reino Unido, os Estados Unidos... Exatamente. No fundo, há dois mundos. Por isso, nesse sentido, o que vale é uma certa cultura geral. E o que nos vale, curiosamente, também é um bocadinho o futebol. A cultura geral é porque as pessoas identificam-nos justamente como o país das descobertas, etc. E depois também há algumas ligações locais. Eu, por exemplo, estava a dizer o Quénia. Eu lembro-me que, justamente, uma colega do Quénia que eu encontrei no Japão, ela a primeira coisa que me diz, diz assim, nós temos lá o Porto dos Portugueses. Eu, o Porto dos Portugueses? Sim, no Quénia. Ah, ok, muito bem. E depois estava outro colega ao lado, do Sri Lanka, e começa-me a falar das fortalezas dos portugueses no Sri Lanka. Bom, isto é, nós até acabamos por ser ali uma lógica um pouco mista, porque somos dos poucos países, dos pequenos países, aliás, melhor dizendo, dos poucos países que tiveram impacto na história universal, que efetivamente não têm anticorpos. Anticorpos a sério. Certo. E não lhe perguntam o que é que têm andado a fazer nos últimos 500 anos? Ah, não. Não, 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 não. Isso, por acaso, não. Mas perguntam-me sempre pelo Cristiano Ronaldo e pelo Mourinho. É algo... Porque as referências são dos descobrimentos de há cinco séculos e agora dos golos do Cristiano. Exatamente. As referências em relação... Depois há alguém que fala do vinho do Porto, mas às vezes também há surpresas. Nós, por exemplo, temos aqui uma ideia assim, que nos Estados Unidos há uma certa incultura em relação a Portugal, mas eu já tenho encontrado pessoas nos Estados Unidos que me dizem Ah, eu adoro Portugal. Ah, pois, então porquê? Ah, adorei estar em Guimarães. Sim. Por isso, às vezes, temos surpresas. O... não contacta, sobretudo, com o povo, digamos assim, desses países, apesar de fazer o trabalho de campo, mas os seus clientes, entre aspas, são pessoas que são líderes locais, líderes de opinião, académicos, empresariais. Nós comparamos mal com essas elites. A nossa elite portuguesa é um fator de descompetitividade. Eu costumo dizer que as elites são sempre o reflexo dos povos, não é? É? Não é o contrário. Não acredito que seja o contrário. Não acredito em visionários. Acredito que tem que haver um determinado ambiente para haver um visionário. A não ser que estejamos a falar em termos de extremismos. Então aí temos, ao longo da história, determinados visionários. Perigosos? Muito perigosos. Porque, efetivamente, no fundo, capitalizaram um descontentamento. Mas, normalmente, os ambientes de crise geram também, geram essas aberrações, mas também geram heróis que ficaram na história. É verdade, é verdade. Mas, mais uma vez, é quando alguém está mesmo à procura de... E nós estamos à procura de quê, Filipe, neste momento, enquanto nação? Eu acho que nós temos um problema que temos que resolver, e que, de uma vez por todas, é que Portugal é uma sociedade paternalista. Nós tivemos sempre a lógica do paizinho. E eu vejo isso, não só em termos políticos, como também em termos da sociedade, por exemplo, na escola, o professor como aquele que, no fundo, dirige, o chefe, aquele que tem que dirigir tudo e mais a uma coisa. Isto é, temos que habituarmos a que... E este é o desafio do século XXI, é que temos que ser muito mais autónomos, individualmente. E, Bert, acha que é a reflexo disso que está a dizer o facto de se ter lançado um anatema sobre esta questão dos jovens qualificados estarem a sair à procura de oportunidades? Não vê isso como um bom sintoma de uma sociedade que não baixa os braços? Eu costumo dar um exemplo, que, nestas minhas viagens, eu verifico nos países nórdicos, que uma das coisas que as pessoas fazem é mesmo sair do país. É uma das fases da vida delas, é sair do país, fazem o curso e saem do país. Nós vemos isto como um drama. É uma coisa dramática. Nós queremos viver num mundo globalizado. Acho que, apesar de todos os movimentos, toda a gente gosta dos benefícios da globalização. Um dos benefícios que pode ser um problema, uma oportunidade, é que também temos que ir trabalhar onde houver o trabalho. Eu vejo por mim mesmo, eu tenho ido trabalhar onde o trabalho aparece. E isso tem-me levado a muitos países e, eventualmente, se calhar um dia até me leva para sair fora do país, eventualmente, não sei. Não fechei essa possibilidade. Não podemos pensar, continuar a pensar tão localmente. Porque nós dizemos às nossas empresas, as empresas têm que ser exportadoras, nós temos que ir lá para fora. Mas nós, como pessoas, não queremos ir lá para fora. Temos que ir. Aliás, se quisermos, o período mais rico da história portuguesa foi quando muita gente saiu de capa e foi lá para fora. Em que se abriu, claro, ao mundo. Muito bem. Nós esgotámos o tempo, Filipe, foi um prazer. Temos, realmente, aquilo que foi considerado já o melhor jogador do mundo, também o melhor treinador de futebol do mundo. E eu estive a conversar com o melhor formador do mundo, que foi distinguido, não é coisa pouca, entre 10 mil candidatos de 115 países. E percebemos todos um pouco porquê. porque bem dentro, não é uma técnica só, não é só porque comunica bem, é que tem convicções e é sempre bonito a gente ouvir falar de uma pessoa que acredita naquilo que diz. E eu acho que é o caso, Filipe. Muito sucesso e obrigado pelo exemplo. Nós regressamos para a semana com um novo convidado e um novo tema para a conversa. Até lá. Até lá.